Graças a Deus, graças e paz a todos, amados, amém, que Deus abençoe vocês, muito feliz estar aqui nessa noite com todos vocês, louvado seja Deus pelo pastor Samuel Procopio, feliz aniversário do Senhor, Deus seja louvado pela sua família, esposa, ministério, os irmãos que estão nos acompanhando, que Deus abençoe, pastor Robert, está aqui meu amigo, grande homem de Deus e todos vocês, para mim é motivo de muita alegria estar aqui, podendo dar um abraço, nenhum para mim que é um dos maiores pregadores do Brasil, não é dessa metrópole de São Paulo, eu tenho 37 anos e eu acompanho o pastor Samuel Procopio desde quando ele tinha 12 anos de idade e eu louvo a Deus pela sua vida, já falei isso, acho muito honrado o que Deus tem feito e feliz por saber que na nossa pátria, no nosso solo pátrio, há alguém que Deus tem levantado, não só para pregar em São Paulo, no Brasil, mas nas nações também, amém, eu queria só fazer uma leitura na palavra de Deus, eu ia ler o Salmo 144, que eu acho que é muito importante, só que eu queria falar rapidamente primeiro, segundo Samuel, capítulo de número 8, queria ler, o texto diz assim, as vitórias de Davi, versículo de número 3, diz assim, feriu também Davi Adadezer, filho de Rehob, rei de Zoba, e ele a virar a sua mão para o rio Eufrates e tornou-lhe Davi 1.600 cavaleiros e 20 mil homens de pé e Davi já retou todos os cavalos dos carros e os reservou deles sem carros e vieram os sírios de Damasco, a socorrer a Adadezer, rei de Zoba, porém Davi feriu dos sírios 22 mil homens e Davi pôs fortes na Síria de Damasco e os sírios ficaram por servos de Davi, trazendo os presentes e o Senhor guardou Davi por onde quer que ia e Davi tomou os escudos de ouro que havia com os servos de Adadezer e os trouxe a Jerusalém e tomou mais o rei Davi uma quantidade muito grande de bronze e de beta e de berotais cidades de Adadezer, amém queridos? Amém! Presta bem atenção, essa leitura que eu acabei de ler é uma leitura que não é desconhecida, quem não sabe a história do camponês já foi falado aqui, que o Senhor Deus tirou da frente de uma malhada de ovelha e colocou para receber a unção de rei sobre a nação de Israel, receberam verdadeiramente três unções, e o interessante que Davi nesse texto, a Bíblia está mostrando para o Senhor Samuel Procópio, a honra que Deus tinha dado a Davi, por quê? Porque quando a palavra de Deus está falando que Davi tomou os escudos de Adadezer, rei de Zoba, nós sabemos que na antiguidade um dos piores soberanos que existiu na história é o rei chamado Adadezer, rei de Tobi, rei da Síria, por quê? Porque Adadezer que inventou o ato de impalação, que esse ato depois dos romanos, eles modificaram e fez o ato de crucificação, então Adadezer quando ele subjugava um reino, um governo, uma nação, para trazer terror, que nós sabemos que até a crucificação que Cristo sofreu ou receberam, nós sabemos que não era um ato para um criminoso comum, mas isso era direcionado para os inimigos de Roma, inimigos do Estado, inimigos federal do governo. E o interessante é que esse rei quando ele subjugava uma nação, ele colocava o que? Um espeto que ele descia de baixo para cima, fincava na região do anos da pessoa até sair na boca e deixava aquela pessoa agonizando durante dois dias e todos que olhavam os inimigos observavam e atentavam para aquilo e diziam, não vamos se levantar contra Adadezer, por quê? Porque senão ele irá nos impalar. E aqui nós vemos a honra de Davi, por quê? Para entender esse texto nós temos que entender que existia pelo menos quatro tipos de escudo na Bíblia Sagrada, no Antigo e no Novo Testamento. Primeiro é a palavra hebraica chamada Shelet, a segunda é a palavra hebraica chamada Ridon, o terceiro é uma palavra hebraica chamada Tsunahri e o quarto é uma palavra hebraica chamada Magém. E o interessante é que a Bíblia vai fazer a menção desses escudos e a importância deles, por quê? Apóstolo Leandro Cardoso, cada escudo tinha uma finalidade, cada escudo representava, tanto que a palavra de Deus vai falar em Hebreus capítulo de número 6, versículo 10 das armaduras, vai falar que a fé é representada no escudo, porque a fé tem uma importância. E o interessante é que esse texto que eu acabara de ler vai falar e vai fazer um paralelo de honra, por quê? Quando o rei Saul cai morto na guerra ferido, no campo de batalha, o que que disseram? Quando Davi recebe a notícia, diz a palavra de Deus que Davi vai chorar, se lamentar e ele fala assim, como caíram os escudos do valente, por quê? Porque perdeu esse escudo chamado Xelete, era como se a honra fosse arrancada. Então presta bem atenção, por quê? Porque a palavra de Deus vai falar que Davi foi tão poderoso diante do Senhor, que ele entra na cidade, ele não só subjulga o pior soberano da época, como ele tira o que é a honra daquele reino. Ele traz para dentro de Jerusalém e quando ele traz para dentro de Jerusalém a honra, ele está mandando uma mensagem para o seu povo, ele está mandando uma mensagem para o seu filho, ele está mandando uma mensagem para a sua casa. Como assim, apóstolo Dando Cardoso? Presta bem atenção, quando aquele escudo vai para dentro de Jerusalém, Davi tinha um memorial e a palavra de Deus está falando que ele pega esses escudos e leva para a sua câmara, ou seja, era o memorial do palácio do rei. O filho dele chamado Salomão agora vai crescer e ele entra dentro do palácio e ele observa o quê? Os escudos que ali havia e os escudos representavam as vitórias que o seu pai tinha. Presta bem atenção, dentro daquele memorial tinha a espada que Davi arrancou a cabeça de Golias. Dentro daquele memorial tinha uma funda representando a vitória de Davi contra aquele Golias. Dentro daquele memorial tinha o cajado. Dentro daquele memorial tinha a harpa que Davi adorava a Deus e os chedins, os espíritos imundos saiam. Presta bem atenção, Davi agora vai mostrar para o seu filho, vai influenciar o seu filho mostrando o quê? Meu filho, olha o que eu fiz com as nações. Presta bem atenção, para você entender o que Deus está falando com você nesse momento. Por quê? Porque Salomão ele cresce e ele vai seguir o exemplo do pai. Por quê? Salomão, a Bíblia Sagrada vai falar que ele mandou confeccionar 200 escudos de ouro e ele entrega para a sua infantaria, dando uma informação para eles assim. No meu reinado tem honra. O escudo representava honra. Nós sabemos que agora o filho de Davi, Salomão chamado Roboão, ele vai perder agora os escudos do avô, os escudos do pai. E diz a Bíblia Sagrada que quando o inimigo se levanta contra ele chamado Sisaque, rei do Egito, ao invés dele ir à captura, resgatar o que Deus tinha entregue, ele vai e coloca escudos de bronze. Presta bem atenção, eu não sei onde a desonra entrou na sua vida, eu não sei nessa madrugada o que foi que o diabo fez para te envergonhar, se acabou com sua chamada, ministério, família, casamento. Só que eu quero falar para você, Deus nesta madrugada vai fazer você entrar no terreiro do inimigo, na casa do inimigo e resgatar a honra de Deus. Só quem acredita nisso, levanta as duas mãos. E acredita, por quê? Porque Deus tem honra. Deus é Deus de honra ou desonra? Então Deus vai resgatar, vai te entregar aquilo que o diabo arrancou de você. Quem acredita, levanta a mão sem falsidade e dá um glória. Aleluia, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.